Olá pessoal, foi preso na manhã desta terça-feira o homem flagrado por câmeras de segurança invadindo uma casa no bairro Recanto das Árvores, na cidade de Onápolis. Após o crime, William Santos Silva, 23 anos, fugiu para a cidade de Teixeira de Freitas, que fica a quase 200 quilômetros de distância. De acordo com o delegado Hermano Costa, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o acusado já havia comprado passagem e se preparava para embarcar para Vitória, no Espírito Santo. As imagens mostram William pulando o muro da casa e saindo com uma moto, celulares, notebooks, dinheiro, relógios e perfumes. Apenas o veículo não foi recuperado. Segundo ele, a motocicleta abandonou em Teixeira de Freitas e alguém pegou lá, até porque não foi encontrada ainda a motocicleta. O delegado explica que o William vai ser autuado em flagrante por furto qualificado mediante escalada. Agora vai ser lavado o flagrante uma vez que ele está em flagrante porque houve diligência continuada. Desde o momento em que o BO foi registrado, desde o momento em que a polícia tomou conhecimento, que as imagens foram analisadas, que ele foi reconhecido, então passou-se a diligenciar no sentido de alcançá-lo ainda em flagrante. William havia saído de um presídio no Espírito Santo há poucos dias. Naquele estado, ele responde a três processos por furto, roubo e ameaça. As principais notícias do dia são resumidas em nossos stories no Instagram. Siga o Radar.